Pode ir? Deixando só um esboço O mês já era setembro Mas mentava que nem agosto Passou sem pedir licença Só pra lembrar que um dia Tudo vira lembrança Diz a sabedoria Velho, adulto ou criança Com tristeza ou alegria Vão dançar a velha dança Vão correr essa corrida Tempo Deixe aquele menino Dentro desse velho peito Me mostrando o caminho Tempo Passe e fique no meu rosto Eu sei que já é setembro Mas me vi no vento de agosto O mês já era setembro Vendava que nem agosto Verdade é que ainda lembro O gesto e aquele rosto Que foi junto com o vento Deixando só um esboço O mês já era setembro Mas ventava que nem agosto Passou sem pedir licença Só pra lembrar que um dia Tudo vira lembrança Diz a sabedoria Velho, adulto ou criança Com tristeza ou alegria Vão dançar a velha dança Vão correr essa corrida Tempo Deixe aquele menino Dentro desse velho peito Me mostrando o caminho Tempo Passe e fique no meu rosto Eu sei que já é setembro Eu sei que já é setembro Eu sei que já é setembro Mas me dê o vento de agosto Tempo Deixe aquele menino Dentro desse velho peito Me mostrando o caminho Tempo Passe e fique no meu rosto Eu sei que já é setembro Eu sei que já é setembro Mas me dê o vento de agosto Eu sei que já é setembro